Atenção população águafriense, ótima notícia, a TV Água Fria mostra pra você, BA 084, a empresa Algúrio, que ganhou a licitação da estrada Água Fria Irará, já está fazendo medições da estrada, colocando piquetes e fazendo análise do solo. Segundo informações, a obra da BA 084 começará entre 15 a 20 dias. TV Água Fria, mostrando pra você com exclusividade, empresa que ganhou a licitação da BA 084 começou os preparativos para o início desta obra tão importante para a população águafriense. TV Água Fria, o pior cego é o que enxerga e finge que não vê.